Chuazeiros, o rodado NBB número 12 acaba de começar e dessa vez estamos muito, muito empolgados! Hello! Que coisa linda! Você viu que lindo que ganhamos? Que lindo? Que lindo? Tchau! 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 Pra você aprender! Caramba! Você viu as nossas camisetas maravilhosas? Você tá toda de Rio Claro hoje! Yes! Ganhei camiseta de Rio Claro! Yes! Deteste, Stefanelli! Falou em Lindão, tem que aparecer esse garoto! Estamos aqui com o campeão de enterradas, os dois finalistas maravilhosos! Mas vamos falar o que aconteceu? Tudo que a gente tava lá foi maravilhoso! Pessoal, a gente acabou de chegar do Jogo das Estrelas, foi um fim de semana espetacular em Mogi! Estamos um pouco de ressaca! Um pouquinho! De tempo trabalhar e outras cocidas más! O pessoal tá ferido do canal Chuai! Quem esteve por lá também ficou muito ferido! E o combate foi terrível! Terrível! Todos os times do NBB, por favor, quem puder, manda uma camiseta como fez o pessoal do Rio Claro! Bauru também vai dar pra gente! Manda uma camiseta pra gente poder incrementar o cenário aqui do canal Chuai! E representar todos os times do basquete brasileiro que brilham, que investem pesado! Beleza? Beleza! Tivemos pra começar com o Xiaomi de Ouro 3 contra 3 do canal Chuai, dentro do ginásio de Mogi! E pegou fogo! Pegou! Foi muita emoção e nós vamos fazer um especial só com esse jogo pra vocês! Fiquem ligados, se aquietem, que vai dar tudo certo! Foi muito ninja! Foi muito ninja mesmo! Você até dancou! Aaaaah! Ele dancou! Será que a gente conseguiu gravar? Não foi qualquer enterradinha não! Não! Foi... Foi um negócio... Chamada Reverse! 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 Pra todo mundo ficar quieto! Então vocês parem de me dar mensagem aí e falar que eu não enterro! Beleza? Acompanha o 3 contra 3 do canal Chuai! Mas vamos falar do jogo que todo mundo viu? O jogo da celebridade! Mudou até a minha postura! E agora tá na... Marra? Tá na marra? Eu tô! Tchau! Pode conviver no seu lugar! Já voltou a votar a humildade! Pessoal, o Desafio das Celebridades aconteceu pela primeira vez na história do NBB E foi fenomenal esse evento! Agora eu tenho certeza que vai fazer parte do cronograma da Liga Nacional! Até porque que tu tá querendo, né? Jogar mais uma vez! Eu estou querendo voltar em forma! Ganhar tênis! Ganhar! Ganhar a cabeça! Agradeço a Adidas! Vamos ver os anos! Adidas a todo mundo! Vamos mostrar a sentada triunfal! Nossa Senhora! Vai ter uma estrela na quadra! Maravilhoso! Pessoal, foi espetacular fazer parte desse jogo! Então o Gabi começou com esse arremesso pra aquecer os motores! Você já pediu pro cara fazer o bloqueio e o Joselito brisou! O Joselito tava muito louco! Eu e ele tínhamos algo combinado, mas ele esqueceu da nossa combinação! E dá uma olhada! Mostra lá! Olha como nós estávamos! Olha! Olha isso! Dá uma olhada! É uma olhada! Nunca mexa com um batível! Que orgulho! Ah, obrigado! É bonito, né? Olha lá! É um batível ninja! Ele faz... É o Kobe Bryant! Um pouquinho mesmo! Um pouquinho mesmo! Vamos falar do seu lance bugado? Que deu um probleminha? Hum... O que aconteceu, Gabriela? Me explica! Vamos mostrar o lance? Mostra, por favor, o lance que todos comentam! Olha lá! Olha lá! Aeeeeeeeh! Nossa. Senhora часов... Mas melhor que isso... Nunca jogue no time com o Joselito sem noção! Porque ele não tem noção! Olha, olha lá! Solhip конечно! E eu estou ali todo feliz no cumprimento... Olha no Joselito... Tamo junto! Que satisfação! Toda cara... Você é um otário! Hor currents maravilhoso! Você é um otário Joselito sem noção, você é diante dos nossos, meu! Então a gente deixa quieta, essa foi a preliminar do jogo principal da noite, que lógico é o motivo de termos esse fim de semana tão espetacular. NBB Mundo contra o NBB Brasil, foi um jogaço de bola, nossa tiveram lances fenômenais. Quem ganhou infelizmente, infelizmente, desde 2011 que não ganha, o NBB Mundo foi e ganhou. O Xamel mandou muito bem, ele e Larry Taylor travaram, Larry Taylor, como é bom falar o nome desse garoto, travaram um grande duelo, tivemos jogadas espetaculares, punta aérea, enterrados de todo jeito, o Marquinho quebrou o Tyrone no lance mais espetacular do jogo e guardou. Mas o espetáculo foi bonito. E o dono do troféu MVP foi ele, Xamel, jogando em casa, Xamel. Bonito. É, o americano deu o show na frente da sua torcida, levantou o caneco de MVP e deu a vitória pro NBB Mundo, agora eu tenho que pagar a aposta por tua causa. É, sai fora. Ela tá deixando. Ela tá deixando. Ela tá deixando. Ela tá deixando. Você viu que eu já deixei, hein? Aqui não nasce? Domingo tivemos os jogos, os desafios? E aí, domingo tivemos desafios, os torneios. Tudo começou com o torneio de habilidade Larry Taylor! O Humberto também tava demais, olha ele, Gustafinho arrasando, que tem entrevista com ele, fiquem de olho. Rafa Luz ganhou? Rafa Luz deu um show. Olha o Jack Michael! Jack Michael tava na área, fez o final com o Rafa Luz, mas o Mengão tava muito forte. Rafa Luz que ganhou? Rafa Luz? Rafa Luz com o Luiz Rafa Luz com o Rafa Luz, havia 175,5 mil reais. que deu um show nesse fim de semana, levou os 5 Mangos e o troféu da mão do Arnon de Mello, que é o presidente da NBA no Brasil. E tudo ficou na família Machado. Também tivemos o Arremesso que o Pião, onde a liga traz lendas, lendas e mais lendas pra jogar. E as meninas do basquete também davam. Isso, isso. E quem ganhou foi o trio do Rato, JP Batista e Damiris. Parabéns. Parabéns, muito parabéns. E Damiris, é o seguinte, o que você me desafiou ainda tá de pé, hein? Não corre não, correu a Spitz e Amarim. Vai tomar um pau, vai ser maravilhoso. Vai tomar um pau, caramba. Eu tô entrando em farm. Eu estou sensacional. O que é o melhor do melhor da noite? O melhor do melhor da noite pra fechar com chave de ouro foi o torneio de enterradas onde os nossos garotos não decepcionaram. Mostra pra todo mundo. Brasileiro sabe dancar também. Ou se sabe, meu garoto. Põe na tela aí que eu quero ver. O André Goimbra veio defender seu tipo. Que isso, André? É um 3.6 sensacional. 360. Olha o Mendelsso. O Mendelsso. O Mendelsso e o Jimmy Trayor. Essa foi a melhor. Essa foi a melhor selfie. Ah, você gostou dessa selfie? Ah, foi a melhor selfie. Ah, você tá muito cibernética com o Guilherme Tachim. Meu Deus, é miota! Agora o Florent é melhor que o Mogi. Olha essa noxinha na marra. Que isso? O Jimmy Trayor. Olha lá, vai voar, vai voar. Meu Deus do céu. Malandro, malandro. O Jimmy Trayor deu um show. O Guilherme Tachimann foi criativo. Parabéns. Parabéns mesmo. Mas ninguém pulou mais do que o Mogi. Mogi e Mogi é muito favorito. E representou. Ele deu essa dunk muito nervosa. O menino do Paulistano que tem mola no pé. Não decepcionou. Deixou o tio muito orgulhoso. Parabéns, Mogi. Parabéns pra todo mundo. Que o Jimmy também deu cada enterrada sensacional. Tachimann foi muito criativo. Coimbra tava lá defendendo seu título. Mandaram muito bem. Parabéns, Mogi. Tá em ótimas mãos. Ano que vem tem uma fire. E nós estaremos lá, se Deus quiser. Nós. Foi tudo muito fantástico. Foi tudo fenomenal. Parabéns à Liga Nacional de Basquete. Porque foi um fim de semana marcante. Parabéns da Liga. Demais. Mas agora o NBB volta. Com força total e na sua reta final. Porque agora o bicho pega, pessoal. Não tem mais tempo pra brincar. Quem fez, fez. Quem não fez, chora. Chora. Então, nossa, que choro marvado. E nós voltaremos também com as nossas apostas. Maravilhoso. Mas antes disso, onde a gente vai estar? Quarta-feira? Nós estaremos quarta-feira cobrindo Pinheiros e Basquete Cearense. Às 8 horas da noite, lá no Pinheiros. Transmissão nossa do Periscope. Periscope? Que estaremos com cheques. Nossa. Caramba. Nós estamos em todas as redes sociais. O canal chota demais. Tá demais. Vamos pras apostas. Então, vamos lá. Apostas. Pessoal, é o seguinte. Vamos fazer o melhor de três. Óbvio. Primeiro jogo, Caxias e Vitória. Você vai com quem? Eu vou com a gauchada maravilhosa. Não tem problema. Eu vou com a Vitória. Calvo, tamo junto. Nosso parceiro de carona. É, o Calvo é muito nicho. Calvo, Cojo, Renan. O pessoal de lá é preparado. Mas Caxias é sanguinário. Não é. Caxias na cabeça. Segundo jogo. Segundo jogo será entre Mogi e Flamengo. Como eu perdi a última aposta, todas essas eu escolho primeiro. Fale lembrar, eu escolho primeiro que eu perdi as últimas. Chora, quando eu perdi as últimas eu choro. Quem você acha que eu vou escolher? Quem você vai escolher? Marcelino Machado e o Mengão. Não tem problema. Mogi, tamo junto. Larry Taylor, Chamel. Você virou fã de Mogi depois que foi lá, né? Mogi foi fantástico. Vocês vão jogar em Mogi logo. Vão jogar em Mogi. Ninguém ganha em Mogi, não. Com transmissão ao vivo da Sport TV às 11 horas da manhã, na sexta-feira. Terceiro jogo. Terceiro jogo, Bauru e Paulistano. Quem você vai? Que perguntinha, Cristina. Eu vou com o time do Elito. Isso mesmo, Paulistano. Que lugar maravilhoso. Não tem problema, vamos, Bauru. Vai ser, isso aqui vai ser. Segura. Vai ser 3 a 0 dessa vez. Quem perder, quem perder, vai ter que apresentar uma parte do programa com um monte de bolacha de água e sal na boca sem poder beber água. Tá preparado? Pra ficar cuspindo bolachinha. Sim. De volta. Que proteção. Olha o que você fez, José Lito, seu otário. Agora vamos lá. Vamos fazer pistola. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe. Não. Mande as suas mensagens. Comentários. Hashtag comentários. Hashtag travesinho chique cheats. Hashtag trofeu chique cheats. Isso. Travesinho chique cheats. Dá pra fazer um chofe no seu nariz. Deixa a gente falar. Hashtag jogajuntjoar. E não se esqueça que quando a gente fizer 12 mil inscritos, o que vai acontecer? Vamos sortear a camisa do poderoso GG12, Guilherme Giovanoni. O NBB tá pegando fogo. E agora é a hora, hein? A hora de você falar os meninos, os homens. Tá chegando a hora. O que haja bem. Ai, ai, meu Deus, eu tenho que ir embora. Pessoal, entrem na Spartan Store. Lá temos os bonés mais motherfuckers de todos, que são os bonés do Yuri. Temos todos os uniformes da NBA. Coloque o canal Chua na sessão de desconto. Você vai ganhar quanto de desconto? 10% de desconto. E se você fizer isso mais uma vez, eu vou... Puta que... Tá gravando? O Nish adorou, né? Adorei. Receber beijinho do Chua Zeros. Caramba, fantástico, espetacular o carinho de vocês. Tamo só começando. Basquete brasileiro is on the ride. Uhul! Ah, filha de botaia. Nossa, estamos acostumados. Seu canal Chua, o canal Chua é sensacional. É sensacional, não tem problema. Para de gravar, a gente começa de novo. Tamo aqui, tamo pronto, tamo ninja, tamo preparado, tamo focado. Caramba, você fala muito bem, muito rápido. Devia arrumar o fado do brazo com o caju castelo. Esse é o bombão do Bruno. Tudo muito lindo, tudo muito bom. Mais um rodado NBB agora. Ah, mas aí que tava aqui um bicho pegando aqui em mim, pô. É, ô, que que é isso? Aqui tava... O saco, pregadinho. Ô, ô, quase... Hum, que perigo, como fala isso. NBB! Tá, vai começar, né? Tava tudo... Tava tudo...